O seu Goiás de Norte a Sul está no ar, trazendo diversas oportunidades. Começamos o programa de hoje mostrando quais as vantagens de cursar AutoCAD no Senac Cora Coralina. Ficou interessado? Então, confira na reportagem. O Senac Cora Coralina está com inscrições abertas para o curso de AutoCAD com início para o mês de junho. A ideia é capacitar os estudantes, tornando-os capazes de operar e desenvolver o desenho técnico com auxílio de software para a CAD. No curso, os alunos aprendem técnicas para desenvolver desenhos em 2D e 3D. Você vai aprender a fazer detalhamento, desenhar plantas baixas, ler as plantas, fazer cotas, cortes, fachadas, pegar um prédio bidimensional como esse, levantar ele totalmente tridimensional, mostrar volumetria, renderizar em imagens reais. E o foco do curso é quando chegar no final, ele conseguir desenvolver projetos tão complexos e difíceis na manufatura com facilidade absurda, porque ele tem o conhecimento para isso. Nós temos uma equipe especializada, vários horários, um preço acessível e nós temos um conhecimento diferenciado sobre isso. Nós somos um centro de treinamento autorizado. Você não vai se arrepender. Não é só a Senac, é a Senac Autodesk. Somos parceiros nisso.